O momento entre nós dois guardo comigo Pois minha vida sem você não tem sentido Te diga quem dentro de mim senteu também Você é o sangue quente a circular nas minhas veias Fez como aranha me atraindo em suas teias Para matar-me simplesmente por você Música romântica maravilhosa e cantada por vocês, então ficou boa demais. Esses arranjos, aliás, quem faz arranjos para o Simão e o Sabino? Também é o Gabriel Jacó, nosso grande maestrão, amigo nosso. A gente sempre se encontra lá no estúdio, gente. Então, porque a música, além de ser boa, tem que ter arranjo, não é verdade? E o Gabriel não toca nada que ele acabou, né? Pelo amor de Deus. Não conhece nada, né? Gabriel, quando ele pega uma viola e um violão, sai até de perto, para não passar vergonha ainda. Entendeu? Mas eu quero agora chamar um grande amigo nosso aqui, que é o Robertão. Ô, Robertão, chega aí. Esse homem, além de vender chope de primeira, ele diz que canta também, hein? Pode vir aqui, ó, velho. Eu vou até emprestar o microfone de vocês aqui, tá? Só para passar para o Roberto. Ah, pega, pode ser isso aí, Robertão. Enquanto o Roberto se ajeita, eu quero dar um recadinho. Roberto, ele é chegado na Pizzaria Bambina, gente. Pizza de primeira qualidade, lá na entrada do Residencial Barbieri. Telefone no vídeo aí. Falei, Roberto. Você que está em casa. Pizzaria Bambina, beleza? Aliás, o Roberto, faz tempo que a gente estava para trazê-lo aqui no programa para cantar uma moda com nós aqui, né? Hoje é dia dos Robertos, hein? Cantamos Roberto Carlos, estamos no sítio Roberto, ela coleta e o Robertão Rei do Chope aqui presente. Exato. Eu quero agradecer, Simão e Sabino, a presença de vocês aqui, viu? O Ronei, obrigado, viu? Pela presença. E eu gostaria que vocês deixassem o telefone, o site. Fala aqui no... Fala nesse aqui. Pode pegar, pega na mão, pode pegar. Isso, é. Pega na azeitona. Nós temos dois telefones de chope. Olha aí. É mesmo? Dois? Caramba. Tem um em Araraquara. Sim. E o outro em São Paulo. Aqui é o da Sandra Muniz. Da Sandra Muniz. Da Sandra Muniz. Que é o do Dani Danilo também. Ó, precisou contratar aqui na região, gente? Liga para a Sandra, que é o 3322-0580, viu? Contrato Simão e Sabino, Danilo, um monte de gente boa lá. Se tiver congestionado, que você não consegue, é ser aqui em São Paulo, o código é 011-967-6689. Tá certo. E a gente canta até em velório. Não precisa... Nós não temos problema, não. Fazer que não me engano. Nós não temos problema. Não temos problema, né? Não temos problema. Eu quero agradecer, viu? Obrigado, viu, Sabino, Simão e Sabino, pela presença. Obrigado a toda a equipe. Eu quero chamar agora a Sandra, né? Que, aliás... A Sandra é aniversariante. Hoje é dia do aniversário. Hoje ela vai pagar o almoço. Sandrinha, vem cá. É isso. Que bola. Ô, rapaz. Ô, Sandra. Gente, a Sandra tá chegando dia 13 também. Foi aniversário do... Do Douglas. Do Douglas. Dia 13, sexta-feira 13, foi aniversário do Douglas. E não chamou nós pra festa. Não chamou. Né? Dia 11 também, passado, foi aniversário da minha filha, da Amandinha. Também não chamou nós pra festa. Ô, maio, mês, pra ter aniversariante. Amanda, um beijão pra você. Também chegando a Sandra, é aniversariante. Ó, hoje é aniversário dela, gente. Robertão, sei que o Roberto ela coletou. Vamos fazer um parabéns pra ela, sim. Vamos lá. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. A Sandrinha faz anos, e o azar é só dela. Cada ano que passar, ela fica mais bela. Parabéns, João. E hoje, churrasco, chope do Robertinho. Por conta da Sandra? Por conta da Sandra. Por conta da Sandra. A empresária, o Roberto Alacoleta, vai pagar hoje o nosso churrasco, tá bom? Quero agradecer a presença de vocês todos, da equipe toda. Madureira, Beto, Tamires. Beijo, Tamires. Também agradecer. Deus, obrigado. E o Robertão, aqui, meu amigo, rei do chope, ele vai... Roberto, o que você vai cantar? Fala pra nós, hein. Mercedita. Acabou, pijuado. Gente, até semana que vem, você fique ligadinho. Todo domingo, das oito às nove, também é reprise aos sábados, tá bom? Calma, caipira. Vamos de mercedita, Robertão? Sim. Olha lá. Ô, Sandra, canta junto aqui, hein? Vamos lá, hein? Segura, safonês. Segura, Robertão. Perfumada flor bonita, me lembro que uma vez, a conheci num campo, muito longe numa tarde, hoje só ficou saudade, esse amor que se desfez. E assim nasceu, com ilusão, com muita fé, mas eu não sei, porque essa flor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor, assim me fez sofrer. O que é querer, o que é querer, o que é sofrer, porque lhe dei meu coração. Vai, seu foneiro. O Humberto vem do choco, segura aí mesmo. Sandra Muniz, Produções, hein? Vamos cantar junto aí. Vou ouvir sua voz. Vai, seu foneiro, tá bonito demais. Ô, Ronei, faz o contra lá, olha lá. Ô, Mato Grosso. O tempo foi passando, e as cantinas verdejando, e a saudade só ficando dentro do meu coração. Mas, apesar do tempo já passado, mercedita, esta lembrança palpita, a minha triste canção. E assim nasceu, com ilusão, com muita fé, mas eu não sei, porque essa flor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor, assim me fez sofrer. O que é querer, o que é sofrer, porque lhe dei meu coração. Apenas. Apenas. Se expressa na moda de viola, surpreende na canção moderna, viola que será eterna, no peito de quem tem alma caipira. Viola que será eterna, no peito de quem tem alma caipira.